Fala galera, aqui é o Marcos e hoje vamos aprender como fazer o cadastro na Binance, uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo de forma simples, prática e rápida. Primeiro ponto, você acessa binance.com ou o link que está na descrição, que tem um diferencialzinho que eu vou passar pra vocês você vai clicar em register, você vai colocar o seu login, senha e você deve ser maior de 18 anos e ter concordado com os termos de uso e se você utilizar o código que eu deixei na descrição, você terá acesso a um total de 15% de desconto nas taxas da Binance então, presta atenção, coloca aí o código ou então utiliza justamente o link que eu estou deixando na descrição pois justamente com esse link você já cai nessa página aqui certinho com a aba de cadastro já preenchida com o desconto ativo logo em seguida você vai receber um e-mail na sua conta, você confirma esse e-mail, vai ter um código pra você copiar você copia aquele código, digita e ele já vai pedir pra você no primeiro acesso pra configurar um segundo fator de autenticação eu particularmente não recomendo você utilizar o código via SMS porque se o seu celular porventura for clonado é um pouco arriscado, agora se você utiliza o Google Authenticator e deixar também de maneira salva o QR Code é seguro eu porventura não gosto muito do Google Authenticator, eu utilizo esse sistema aqui de aplicativo de segundo fator de autenticação mas eu gosto de usar o Alt, ele tem na versão pra Android e na versão pra iPhone também e a diferença é que você pode logar nos lugares, então por exemplo, se você baixa o Google Authenticator em um celular e daí você não tem backup do Google nesse celular e você compra o celular novo, enfim, que seja você vai ter que reiniciar todo o seu Google Authenticator de todos os lugares que você utiliza já se você tem o Alt com login e senha, você pode restaurar todos os seus acessos bom, independente de você utilizar o Google Authenticator ou o Alt, vamos aqui pras etapas que a Binance recomenda você vem aqui pra ativar, vai em Next, que é justamente o botão onde minha câmera está em cima, tá? tem um Next aqui, daí ele vai dar pra você aqui um QR Code e um código pra você anotar se você quiser dar um print nisso e guardar no seu e-mail, é interessante que se você está usando o Google Authenticator e não tem backup, de repente se você guardou esse QR Code, você pode depois tirar a foto dele novamente da tela do computador, enfim, né? mas se você utiliza o Alt e você tem certeza que não vai esquecer sua senha do Alt não é necessário você anotar, mas enfim, a própria Binance recomenda que você anote então, quem sou eu pra dizer o contrário? bom, logo após, você vai colocar então a sua senha novamente e quando você configurar o Alt eu vou até pegar o meu aqui pra mostrar pra vocês quando você configurar o Alt ele vai... ele também vai pedir pra você escanear isso aqui, né? então, deixa eu pôr aqui na tela ó, você vai dentro do Alt na parte superior direita nos três pontinhos adicionar conta e vem aqui em escanear QR Code daí você mira aqui pra câmera o QR Code da tela, tá? bom, logo após tendo feito isso, ele vai te gerar um código pra você preencher então você vai colocar o seu login aliás, desculpa você vai colocar a sua senha e o seu código de autenticação do Alt o Google Authenticator e está pronto o seu cadastro lembrando que a Binance ela trabalha com mais de um nível de cadastro especificamente ela trabalha com quatro níveis de cadastro, tá? com esse daqui você já pode sacar e movimentar um total de dois bitcoins por dia caso você já vá para a segunda etapa que é verificar os seus documentos clicando aqui em Verify Identity você vai para uma outra tela que você vai mandar uma cópia aí do seu documento pessoal comprovando de residência vai tirar uma selfie e mandar tudo para eles a avaliação normalmente é feita em até 48 horas normalmente pode ser sim que demore um pouco mais principalmente quando se trata de fins de semana e feriados mas normalmente é bem rápido, tá? beleza daí indo agora na parte de Dashboard só é interessante você certificar que você vai estar dentro do Dashboard rolando tudo para baixo é interessante você se certificar que isso daqui está ativo ele por padrão já vem ativo e não desativa essa função eu pelo menos recomendo que não porque se você tiver BNB dentro da sua conta que é o token da própria Binance a moeda da Binance você vai ter um total de 25% de desconto na taxa então é interessante porque assim eu já dei um cupom um cupom para você de 15% de desconto só você fazendo o cadastro na Binance toda a operação que você fizer lá dentro para sempre você vai pagar 15% mais barato que todo mundo e ainda você vai ter a oportunidade de ter mais 25% de desconto então é um tipo de operação que vai compensar bastante para você a Binance também tem outros programas que te permite guardar mais dinheiro se você guardando mais dinheiro dentro da Binance você tem acesso a mais desconto ainda nas taxas então é isso basicamente como faz o cadastro muito obrigado por ter assistido espero que tenham gostado e até mais